É, matéria da jornalista Elayne Freires da Band News FM, nosso colega aqui. Passageiros deixam cair em média, é um levantamento, tá? Passageiros deixam cair em média três objetos por dia nos trilhos do metrô. E em alguns casos, o sistema para para que eles sejam recolhidos. Por exemplo, outro dia uma moça deixou cair o celular na hora que a porta fechou. Cara, parou o trem. Mas será que tem um sensor, uma coisa que detecta? Não, eles estão vendo nas câmeras dentro dos vagões. Ela deve ter feito algum gesto, alguma coisa. Parou o trem, abriu a porta, desligou o sistema. O cara desceu no trilho, pegou o celular dela e deu pra ela. Só que tudo isso é 20 minutos depois. Não, isso, ah, são uns dois minutos e meio. Porém, o que ela reverbera, o que ela gera de reflexo depois... Abraza o sistema inteiro. Acorda isso, porque para tudo. Tá. Parou tudo. Aí aquele que está lá na frente tem que sair, parar, encher... É um dominó, né? Por aí vai. Aí você fala, ai, nossa, mas só três. Você imagina três paradas. É, três paradas dessas por dia. Bom, documentos pessoais e cartões bancários são os itens mais encontrados entre os trilhos. Assim como guarda-chuvas e telefones celulares. Ah. É, não é toda hora que eles param. Eles avaliam pra ver, ó, vai dar parar agora e tal. Quando o usuário percebe a falta de um item, basta acionar as equipes da estação. Um funcionário avalia se o material pode ser retirado na hora com um bastão. Uhum. Ou se a remoção será feita após o término da circulação dos trens. O chefe do departamento das estações do metrô, Gil do Prado, explica que toda a situação é avaliada para que ocorram poucas interferências durante as viagens. Uhum. Até porque tem outras coisas, tem gente que cai. Sabia disso? Ah, sim, aí é gravíssimo. Escorrega ali, fica preso. Perigosíssimo. E aí você tem que parar tudo mesmo. É. Os objetos que são encontrados entre os trilhos nas plataformas são levados para a central de achados e perdidos. No ano passado, mais de 75 mil itens foram esquecidos no metrô de São Paulo. 75 mil itens, vezes... Não, o cara esquece roupa, presente... Não, não, mas aí é no geral. Esquecidos que caiu na plataforma, caiu no vagão, no banco... Ah, é muita gente que anda no metrô de São Paulo, né? Não tem como, né? Cara... Alguma coisa vai acontecer. E eles retiram com um bastão? Um bastão. Só isso basta, Robson? Exato! Vai parar tudo! Vai parar tudo! Vai parar tudo! Basta isso pra parar tudo!